Há oito anos, José Luiz se dedica à profissão de garçom. Os cuidados na arrumação da mesa e no atendimento ao cliente são fundamentais. Para ficar em dia com o mercado de trabalho, a qualificação não sai da rotina dele. O inglês intermediário está na ponta da língua. Bom dia, senhor. Posso ajudar? Sim, eu quero um de uva de oranjo, por favor. Ok. O estado hoje é mais para turismo, trabalho. Não tem um turismo lazer, mas essa área está crescendo muito de turismo lazer. E com isso estão vindo muitos estrangeiros para a nossa cidade. Sempre está atualizando para estar dando um melhor atendimento para o cliente. Para incentivar o aprimoramento das atividades envolvidas com o turismo e também atrair novos profissionais para a área, é realizado o programa Qualifica Espírito Santo Turismo Vitória 2012. Os cursos são de graça. Entre eles, também está o de manipulação de alimentos. Fundamental em uma cozinha de hotel. É tão importante quanto cozinhar bem. Tem que ter muito cuidado, tanto com a água, quanto com os alimentos. Essa questão de sanitizar os alimentos, a gente tem essa preocupação. Se na cozinha tudo deve estar impecável, nos quartos não deve ser diferente. Luzia é camareira há oito anos e sabe muito bem o que é fundamental na profissão. Agilidade, os gostos dos clientes, que a gente já acaba acostumando, os office habituês, a gente já sabe que eles gostam. Ter cuidado, às vezes, um notebook, um laptop, essas coisas assim, para não deixar cair. Os pertences dos office, sempre cuidar direitinho, como para eles se sentirem bem. O curso faz parte de um programa do Ministério do Turismo, coordenado pelo governo do estado. Cada município da Grande Vitória ficou responsável pela organização da capacitação. A expectativa é qualificar pelo menos 2.500 profissionais até o fim do ano. É um programa do governo federal, tem a meta de capacitar aproximadamente 5.500 profissionais ligados ao setor turístico até o final, até 2013, com preparação para a Copa do Mundo, visando a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Este ano ainda, até dezembro desse ano, nós temos uma meta de capacitar aproximadamente 2.400 profissionais nesse setor. Uma excelente oportunidade para quem quer se aperfeiçoar, entrar no mercado de trabalho e também para quem gerencia ele. No estado, há carência de profissionais qualificados para o segmento do turismo. O mercado de hotelaria está crescendo bastante no Brasil, principalmente em Vitória. Então, hoje, a gente necessita de profissionais nessa área. Desde garçons, camareiras, recepcionistas, com inglês fluente na recepção. Então, o mercado está crescendo. Alguns hotéis abrindo em Vitória. O mercado está crescendo.